Nome completo, por favor. Delvani Brondani Rosso. Tem quantos anos, Delvani? 29. Como o senhor usa óculos, se preferir tirar a máscara, fica à vontade, porque eu sei que às vezes embaça um pouco. Então, deixo completamente a seu critério, tá? O senhor está... Tirar a máscara, não o óculos, como fica melhor para o senhor. Fica bem tranquilo. Se quiser tirar a máscara, não há problema. O senhor estava na Boate Kiss nesse dia 27 de janeiro de 2013, né? Sim. Me faz um relato, por gentileza, da sua chegada lá. Me conta como foram as coisas, por favor. No dia... Eu não morava em Santa Maria. E... Eu e o meu irmão, a gente morava em Manelviana. A gente foi convidado para ir visitar um amigo nosso. Ele nos convidou, Santa Maria, passar um final de semana lá. E... E nesse dia a gente foi visitar ele. Ele nos convidou para ir numa festa. A gente... Nós iríamos no absinto. É... Aí como estava fechado, acabamos indo para a Boate Kiss. Quando chegamos lá, era por volta de uma hora, uma e quinze. E... A fila estava dobrando a esquina. É... A gente ficou esperando na fila. E... Nós estávamos em sete pessoas. É... Quando entramos na boate, eu lembro que... já estava calor... no ambiente de fora. E quando abriram a porta, já veio um bafo quente lá de dentro. Isso no seu ingresso mesmo. Oi? Isso. Quando abriram a porta, para a gente entrar na boate, já veio aquele bafo de dentro. Então, se... já estava calor por lá de fora, e estava ainda mais calor por lá de dentro, é porque realmente estava muito lotada a boate. quando nós entramos, tinha muita gente que tinha que andar... assim, não se desviando, porque mesmo tentando se desviar, se abatia nas pessoas. E a gente foi... Nós fomos parar no pub. porque não tinha lugar para a gente ficar ali perto. Então, a gente foi no canto da parede. E... eu lembro que estava tudo... apesar da lotação, mas estava... estava ocorrendo tudo normal. e... eu lembro que... eu lembro que... eu vi um menino nos fundos, assim, perto da copa, pulando... pulando e chamando as pessoas, falando que tinha fogo. eu não lembro se ele gritou que tinha fogo. Eu lembro que ele pulava e chamava, assim... e... e eu não... não dei muita bola, assim, porque eu pensei que fosse briga. Aí, é... nesse momento, o meu irmão, ele... ele estava dando uma volta. estava dando uma volta na... na festa, assim. Então, estava... dos sete, era eu, o meu irmão Giovanni, o Cássio Biscaíno, o Renan Biscaíno, o Jacó e o Charles, nas sete. E... quando esse menino gritou fogo, ele chamou, assim, o meu irmão, o Jacó e o Charles, eles... e o Renan, eles... eles não estavam ali no pub. Eles estavam... circulando. Eu não sei onde eles estavam. Mas, ficou eu, o Cássio e o Henrique. Quando esse menino começou a gritar fogo, é... o chamar, é... a gente se deu por conta que era sério mesmo quando todo mundo se virou para a saída. E nós... e nós, tá, vamos... vamos sair porque nunca pensamos que... que... seria tão sério. A gente se entrelaçou os braços para a gente não se perder e fomos... fomos caminhando muito devagar porque era muita gente na frente e era... e a gente foi... amendo... quando... eu lembro que quando eu passei, nós passamos da... da... do canto da copa ali, na primeira... perto... perto do aquário. nós passamos ali e... e as pessoas começaram a ficar mais agitadas, é... começou... comecei a ouvir gritos e... e começou a ficar mais intenso, sabe, o empurra-empurra. e nessa hora a gente estava junto ainda e... com... com esse empurra-empurra não conseguimos ficar com as... com os braços entrelaçados. E... e aí foi cada um por si. Mas, claro que eu sempre pensei que a gente iria conseguir sair. Segui caminhando, é... tentando conseguir um espaço, assim, e... eu lembro que depois que a gente se entrelaçou os braços, eu caminhei e consegui, assim, é... percorrer uns... três metros mais pra frente. É... era a minha segunda vez na... na boate. Eu... eu tinha uma noção, assim, de onde eu tinha entrado e... eu tracei uma linha imaginária até a porta, assim. E... quando eu percorri mais esses três metros, eu não sei... se deu um curto-circuito eu sei que as luzes se apagaram e eu comecei a enxergar a fumaça, comecei a sentir o odor, assim, da fumaça e... e muito empurra-empurra, sabe? Mas eu sempre pensei que eu ia conseguir sair. mas quando deu esse... esse curto-circuito se apagou as luzes aí a situação ficou incontrolável, sabe? Sem controle. Não... não tinha o que fazer. Tu... tu era empurrado pra onde a massa ia. e eu só tentava ir reto. Quando ficou tudo escuro, as pessoas gritavam mais ainda e... e eu escutava barulho de vidro quebrando, um desespero, sabe? e daí eu... eu lembro que eu segui caminhando, assim, o que eu podia e começou a ficar mais intensa a fumaça e tinha muita gente na minha frente ainda. E chegou uma hora que eu percebi que eu não ia conseguir sair. Eu comecei a respirar aquela fumaça e eu não sabia se eu me abaixava ou se eu ficava em pé respirando. Se eu me abaixasse eu ia ser... eu ia cair no chão e eu ia me pisotear ou se eu ficasse em pé eu ia respirar fumaça. Mas eu lembro que quando eu comecei a inalar e começou a ficar mais intenso, meus joelhos começaram a ficar fracos e eu fui perdendo a força e nesse momento fica tranquilo. Fica tranquilo. o senhor desmaiou, né? E aí o senhor disse que se acordou quando te jogaram uma calçada olhando para cima tentou levantar é isso? quando eu fui caindo eu fui me despedindo eu fui me despedindo da minha família dos meus amigos e pedindo perdão por alguma coisa que eu tivesse feito e eu caí no chão tava sentindo me queimar e eu fui me debruçando e colocando as mãos no rosto e desmaiei sabe como te levaram pra fora não tenho ideia o meu irmão ele ele viu o começo do do princípio do incêndio e conseguiu sair e ele começou a entrar e buscar as pessoas a puxar ele me contou que que ele tirou a camisa fez um filtro ator e ele entrava rastejando por baixo da fumaça e puxava as pessoas ele me contou que os homens ele puxava pelo cinto e as meninas ele puxava pelos cabelos porque se ele pegasse por um braço ele tirava a pele das pessoas então foi o jeito que ele achou pra pra puxar sem arrancar a pele de ninguém e e eu fui uma das pessoas que ele que ele puxou quando eu acordei na calçada o meu corpo tava em estado de choque eu acordei já gritando o rando de dor com os braços torcidos e gritando gritando socorro socorro me ajudem olhando pra cima não consegui não encher só olhando pra cima deitado e e eu lembro que vieram umas pessoas de branco assim colocaram lanterna no meu olho e quando eles me levantaram pegaram assim quando eles me levantaram ali eu senti que se eu já tava se eu já tava achando que ia morrer e quando eles me levantaram a dor que eu senti foi não tem descrição eles me levantaram e foram me arrastando até a ambulância e eu lembro que que cada vez que eu gritava parecia que enterravam uma faca na minha garganta era era dor era era uma dor só não tinha uma dor na queimadura dos braços ou das costas era um sentimento uma coisa só e eu lembro que quando eles me arrastaram até a ambulância tinha uma menina na maca eu lembro que um deles subiu na ambulância aferiu os batimentos cardíacos da menina e falou essa aqui não tem mais o que fazer tiraram a menina da ambulância largaram na calçada e me colocaram no lugar dela ali eu fui desmaiando acordava desmaiava acordava até me transportarem para o hospital e um cara sempre me tentando falar comigo sabe me puxava assim daí nesse transporte eu desmaiei chegou uma hora que eu não acordei mais e acordei no hospital quando eu acordei no hospital eu olhava olhava para um lado parecia uma cena de guerra olhava para um lado as pessoas gritando pretas assim queimadas olhava para o outro também sangue e eu lá gritando também pedindo socorro gritando gritando socorro me ajuda me ajuda e eu lembro que veio uma pessoa e me colocou uma máscara de gás e quando eu respirei aquele gás parece que deu uma refrescada assim um alívio sabe amenizou um pouco e eu lembro que elas começaram a cortar a minha camisa e quando foram puxar do braço saiu a minha pele junto com a camisa porque colou a camisa na pele e ela começou a puxar com uma pinça depois que eu vi aquilo eu desmaiei de novo e e daí fiquei em coma fiquei um mês em coma quando aí eu sei que eu fui eu tive três paradas cardiorrespiratórias naquela noite tiveram que colocar 18 litros de soro e porque eu estava muito instável e e depois eu acordei algumas vezes acordei não eu tenho algumas lembranças assim mas mas só da sinueta assim de quando eu estava no hospital de caridade e depois que eu fui transferido eu lembro de toda viagem também porque daí eu estava lúcido mas eu estava imóvel eu não conseguia me mexer eu estava todo enfaixado só conseguia pensar e olhar não conseguia falar nada eu eu estava sentindo muito calor na viagem e não podia falar porque e era janeiro né fevereiro e eu não podia falar que eu estava com muito calor e acabei desmaiando de novo e daí acordei acordei aqui no HPS em Porto Alegre quando eu acordei no HPS eu acordei também todo é um fachado imóvel eu era um prisioneiro do meu corpo eu só conseguia eu só conseguia pensar e só tentar entender tudo o que estava acontecendo comigo o porquê de tanta dor tanto sofrimento e cheio de sonda cheio de cheio de aparelho imóvel só conseguia olhar não conseguia engolir a saliva não conseguia nada e e respirando por um por um buraco na garganta perquestomia e eu estava melhorando eu estava com um pensamento positivo que eu ia conseguir sair dessa situação e realmente eu estava melhorando até que um dia chegou meu irmão e me falou assim que que o Henrique o Cássio ele me falou aconteceu incêndio na boate e o Cássio e o Henrique não sobreviveram quando ele me falou isso eu olhava para ele e a única coisa que se mexia que acontecia era escorrer as lágrimas assim do meu olho eu não podia me expressar não podia eu não podia falar não podia fazer nada e eu queria naquele momento eu queria poder terminar com tudo mas nem isso podia demorou muito tempo para eu conseguir para eu conseguir digerir tudo isso tanta dor de tanto sofrimento graças a Deus estou aqui trabalho com o que prótese dentária vamos falar de algumas coisas mais específicas por favor a questão da das lesões hoje eu noto nos seus braços as marcas em outras partes tem também nas costas posso mostrar fica por você pode virar para ali porque eles são os jurados é importante isso dói ainda hoje hoje não não dói mas resseca é mais sensível ao sol isso que eu ia perguntar impõe alguma restrição com o sol com alguma coisa assim eu sinto mais mas não deixo isso acontecer de me limitar eu corro jogo bola por mais que eu sinta um pouco mais o sol e digamos fora as marcas seus pulmões alguma coisa tem problemas hoje o senhor tem que tomar medicação não tem que tomar medicação porque eu como eu disse eu me dedico a a corrida sempre estou jogando bola mas quando eu paro duas semanas eu já começo a sentir mais pigarro começo a sentir que começa a acumular sabe então eu tenho que estar sempre sempre nativo e psicologicamente tento tento ver por mais que seja difícil tento ver o lado positivo tento lapidar alguns sentimentos não é isso como o fogo começou ali o senhor não chegou a ver não vi chegou a reparar se no início principalmente havia pessoas capacitadas a darem orientações para que quem estava na boate saísse seguranças ou não extintores o senhor chegou a verificar alguém tentando usar extintor ou extintores disponíveis não o senhor mencionou no início luz de emergência luzes luzes que funcionassem no momento da necessidade o senhor viu não o senhor fez referência ao público presente na boate a questão da lotação gostaria que salvo o erro me corrija por favor o senhor disse que estava chegando por volta de uma da manhã pegou a fila total entrou no final da fila e tem ideia de quanto tempo demorou para entrar assim quanto tempo demorou essa fila não lembro mais ou menos 15 20 minutos eu acho por isso e nesse período havia gente saindo da boate ou só tinha gente entrando só entrando e mais gente chegou para entrar imagina tem a fila aqui você vai para o final da fila chegou mais gente algumas pessoas eu lembro e até quando tudo começou houve algum afluxo de bastante ou de pessoas saindo ou não estava o público na casa mesmo boa parte quando quando começou sim era muito devagar muito tinha que ir numa muito pouco muito pouco estava lotado lotado quantos amigos ao todo o senhor perdeu que estavam comigo três fala minha idade deles na época o Henrique eu acho que tinha 26 o Cássio tinha a mesma idade que eu que era 20 anos o Jacó também uns 24 26 por aí o o o o o o o o o Passado esse período, o senhor chegou a conversar com pessoas que estavam lá, digamos, num local mais próximo e que viram como tudo começou? Sim. Conversou com uma, com poucas ou com muitas pessoas que viram assim? Ou com algumas? Com poucas, não muitas. E o que elas falam? Elas dizem que tudo começou de que maneira, por favor? Foi na música do Naldo, né? E que ele, acho que levantou, eu não sei se ele estava segurando, né? E foi naquela coreografia, foi ali que começou o princípio. Passados todos esses anos, o senhor foi procurado alguma vez por algum dos acusados? Algum deles falou com o senhor, procurou saber como estava, se tinha alguma necessidade ou nada? Nada. Ministério Público. Bem rapidinho, doutor, de nossa parte. Atualmente o senhor pode pegar sol assim, sem camisa, ir numa praia, alguma coisa? É tranquilo para o senhor isso? Ou isso é uma limitação para o senhor? Não é limitação. Pode? Posso. Quanto tempo depois do senhor chegar, mais ou menos, começaram os fogos? Começou o fogo? O senhor tem ideia? Uma hora, eu acho. Nessa média, uma hora e pouco. Tá. A minha colega vai fazer umas perguntas também e eu encerro. Eu vou ser bem breve contigo, tá? Primeiro, eu vou te mostrar uma foto da externa. Para te questionar, se era mais ou menos assim a fila quando tu chegaste? Sim. E tu estavas na fila para o lado de cá? Dobrando. Dobrando. E tu tens noção de espaço, de quantos metros? Não. 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 Tu disseste que foste com vários amigos, certo? Sim. E essa é a minha última pergunta, porque um pouquinho antes dessa última pergunta, só um pouquinho. O doutor Juiz lhe perguntou se tu conversou e tu dissesse que conversaste com alguns dos sobreviventes. Eu tenho uma questão que eu acho importante de questionar. Se alguém lhe falou, se ouviu no microfone ou se tu ouviste alguém dizer que estava pegando fogo. Não. E alguém te referiu se ouviu isso? Teu irmão mesmo, né? Que teu irmão... Não. Alguém lhe referiu se foram barrados para sair pelos seguranças? Houve essa referência? O que que falaram sobre isso? Que os seguranças trancaram as portas achando que fosse briga? E isso aí que... Meu irmão falou que talvez um minuto, dois minutos, isso aí poderia ter salvo muitas pessoas, né? Se tivessem aberto as portas. Teu irmão passou por isso? Pelo quê? Por trancar em ele. Sim. Ele ajudou a chutar a porta. Podia nos narrar um pouquinho sobre isso? Sobre essa situação? O que que ele lhe falou especificamente? Como é que foi que ele... Essa vivência dele em relação a isso? Eu sei que ele me falou que começou a... Ele começou a chutar a porta. Até que... E outras pessoas também. Até que conseguiram abrir, ou seguranças abriram... E ele falou qual das portas... Porque veja, nós temos... Não sei se o senhor se recorda... Duas portas. Uma que eu diria que a porta corta som e a porta externa, certo? Sim. Ele lhe falou qual dessas portas som? Não. 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 Agora eu vou me encaminhar para... Último questionamento. Eu vou te mostrar uma fotografia. Não, não é. Essa aqui. Que está escrito a última foto. Sim. Renan Biscaíno. Quem que é o Renan Biscaíno? Ele é irmão do Cássio. O Renan está vivo. Está vivo. E o Cássio? O Cássio faleceu. Esse é teu irmão, certo? Meu irmão. Aí nós temos aqui o Charles que tu tinha... O Charles. O Charles? Charles. Tá? Está vivo o mundo? Está vivo. Aí nós vamos aqui para o Henrique. Faleceu. E nós temos aqui o Jacob. Também faleceu. Então, aqui nós temos os três amigos que tu referiste que faleceram. Sim. E essa foto vocês tiraram lá na Kiss? Sim. Aproximadamente uns 10, 15 minutos antes de tudo acontecer. 10, 15 minutos. Já tinha visto essa foto? Sim. Muito obrigada. Bastantes. Tudo bom, cara? Tudo bem. Tu ficou 15 minutos na fila, seria isso? Já respondeu, doutor. Entre 15 e 20. Sim. Tá. Tu estava... Estou afirmando tudo de cima ou não. Tu estava já dobrando a esquina na Rio Branco. Sim. A fila andava rápido? Pode ter que sim, para entrar. Mais entrava gente, mais saía gente. Eu lembro, só entrava. Só entrava. Chegou a ver cortinas lá? Não lembro. Extintores? Não. Brigadista de bombeiros? Tu sabe que são os brigadistas? Não vi. Pessoas aptas a combater incêndio? Não viu? Não. Excelência. Permita. Assistente, os outros? Tudo bem, Delvani. Sei que é um momento extremamente doloroso. Então, da minha parte, sem perguntas. Só uma dúvida. O senhor falou que ficou 30 dias na UTI, certo? Sim. E quanto tempo o senhor ficou internado no total? Fiquei dois meses, um pouco mais. Desaprendi a caminhar. Emagreci 20 quilos. E tive que reaprender a fazer tudo. A falar, a me alimentar. No hospital, eu lembro que o meu sonho era tomar um copo de água. E eu não conseguia. Não podia. Sem mais perguntas. Bancada e defesa da doutora Tatiana. Tô já, de. Boa tarde, Delvani. Boa tarde. O teu irmão comentou contigo como é que foi essa ação para salvar as pessoas diante da boate? Sim. Ele falou sobre a atuação dos bombeiros? Falou. O que ele falou para ti? Ele falou que os bombeiros ajudavam com uma mangueira, ele. E acho que um brigadiano dava uma lanterna para ele também. Mas ele teve uma hora que ele me contou que ele entrava e ele viu uma pessoa tendo convulsões, deitado. E ele voltou. A pessoa era pesada. E ele voltou e chamou um bombeiro. E o bombeiro não queria entrar. E ele pegou e chacoalhou o cara. E mandou ele entrar com o meu irmão. Mandou ele entrar junto. E ele entrou. Os dois conseguiram puxar essa pessoa. E depois ele falou que o bombeiro sumiu. Não voltou mais. Então ele comenta que ele teve que, ele, como se viu, dar uma espécie de chacoalhão. Sim. Ele contou se os bombeiros estimulavam o que faziam. Mandavam, mandavam entrar. Em relação às pessoas que estavam ali, eles estimulavam elas a entrar? Sim. E eles, bombeiros, não entravam? Não. Certo. Quando tu tava lá dentro, Delvani, voltando ali, antes, contou que tu pegou os teus amigos ali. Existia, num primeiro momento, uma ideia de que seria uma briga? No primeiro momento, sim. E as demais pessoas também tinham essa ideia de que poderia ser uma briga? Não sei. Sim, mas tu percebia que existia, de imediato, elas saindo de dentro da boate, assim, apavoradas, gritando fogo? Não, não. Foi um processo lento de percepção disso? Eu acho que foi um processo, não lento, mas, no momento que começou a esquentar o ambiente e apareceu a fumaça, aí todo mundo se deu por conta que era um incêndio. Tu chegou a perceber... Bom, tu disse que esmaiou antes ali, né? Tu já conhecia o Kiko? Não. Olha lá, Mastor. Bancada de... Ah, perdão. Por favor. Tu conhece uma vítima chamada Júlia Valadão Ferreira Mello? Não lembro. Saberia se essa moça teria... Não lembra dela? Não. Ah, então não adianta. Em relação àquela foto ali que foi mostrada para ti, tu sabe identificar se aquela foto era do dia? Era, desculpe, da noite, né? Sim. Daquela situação? Já respondeu. Disse que foi feita 15 minutos antes de tudo começar. Não, desculpe, não era... Porque a foto fica aqui, né? A foto da fila. Perdão, eu estou pensando no outro. É que ela... Essa aqui ficou aqui. O senhor não enxerga aqui, né? Sabe aquela foto da fila que foi mostrada para ti? Tu saberia se essa foto é uma foto do dia? Eu lembro que era a mesma quantidade de pessoas. Eu não lembro do rosto de cada uma, nem da roupa, mas é a mesma quantidade. O senhor pode dizer que é uma foto parecida com a do dia? Parecida. Tá. O senhor conhecia o chefe de segurança lá daqui, Zé Everton Drosião? Não. Não? Posteriormente aos fatos, e talvez no contato com as coisas, com as informações, com as notícias, enfim, chegasse a tomar conhecimento do que esse senhor teria dito a respeito dessa situação das portas? Não. Não? Não? Porque tu fala aqui de um relato da impressão das... Possível impressão das seguranças de uma briga, teriam, num primeiro momento, retido as pessoas e depois abriram, né? Isso... Eu não sei se eles abriram, eu sei que meu irmão chutou a porta. Sim. Essa situação é perceptível a partir da visão do teu próprio irmão e das pessoas que estavam dentro da morte. Depois tu conseguisse saber, confirmar se efetivamente era isso? Só pelos relatos do meu irmão, que ele viu lá. Certo, certo. A partir do depoimento, por exemplo, dos seguranças, o que eles disseram, o senhor não teve contato? Não. Queria voltar um pouquinho contigo nessa questão dos bombeiros e enfrentar um ponto que é super delicado nesse processo também, que é a atuação das pessoas que foram ajudar, como teu irmão, e em relação aos bombeiros, né? Porque houve na Quiso uma cooperação de forças para fazer esse serviço. Quantos bombeiros tu lembra que efetivamente... Não, tu não pode lembrar porque tu estava desmaiado, né? Teu irmão chegou a te comentar essa situação do salvamento? Ele não te deu... Não reclamou, por exemplo, de faltarem bombeiros? Não. Não? Ele deveria estar aqui também. Sim. Não está. Sim. Doutor, só me tira uma dúvida se ele referiu, se conheceu o Elisandro? Quero crer que disse que não conhecia. Não, não conhecia. Eu estou satisfeito. Obrigado. Bancada de defesa do Dr. Jean. Nada, excelência. Bancada de defesa do Dr. Mário. Nada, excelência. Agradeço a sua presença. Não... Ah, oi? Doutor, não me permite três segundos. Tendo em... Vista, excelência, que eu fui cobrado ontem pela imprensa, por advogados, por pais e principalmente pela minha mãe. Eu nunca fiz reunião com o Dr. Jader e com o presidente da associação para falar sobre esse processo. Tá bem. Só fica consignado, excelência. Ok. Vamos respeitar. Delvani, agradeço muito a sua presença, tá? Obrigado, galera. Obrigado.